Viajar, viver sozinha, te mostrou o que você consegue e tirou aquele medo de seguir? Tem contato com o ex? Ele continua a morar em Amster? É aqui, eu tenho que ficar. Não vou voltar pra lá, não. Ai, Letícia, você está muito para frente. Tá valendo financeiramente morar hoje na Holanda? Senti muita falta deles. Eu tô com um pouco de vergonha, sério. É estranho de mentir isso num vídeo, sei lá, com esse sombrio. Parecia que faltava alguma coisa, que tinha alguma coisa errada. Como está sendo sua vida em Amsterdã após o fim do relacionamento? 1.200 euros. Porque eu já tinha me perdido há muito tempo. Já deu uns beijos depois do término. Eu espero que esteja tudo certinho aí, que vocês... Ai, deixa eu colocar dois mais. Opa, não era pra fazer isso não. Como eu sou linda. Oi, meus amores. Sejam muito, muito, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Solta a vinheta. Não tem. Mas eu tinha uma vinheta bonitinha no canal, gente. Mas aí eu pesquisei uma vez. Pesquisei, ó, eu vi num vídeo uma vez. Que não é interessante você colocar a vinheta, porque o povo já não quer nem assistir o vídeo mais. Porque, né, estão acostumados com o trem mais rápido. Aí você vai deixar uma vinheta. Não rola, né? Aí eu parei. Mas não, minha vinheta não tá bonitinha. Não mais que eu. Oi, gente. Vamos popiar. Vamos colocar o papo em dia. Vamos fofocar. Vamos conversar. Vamos prosear. O que mais? Let's talk. Let's talk. Let's talk. Porque hoje é dia de conversa. E de colocar todo o papo em dia. Gente, vocês não vão acreditar. A bateria da câmera acabou. No primeiro minuto de vídeo, gente. Como é que pode, né? Enfim, agora sim vamos começar. Como vocês sabem que eu falo demais, eu já vou logo pras perguntas. Vou tentar falar mais rápido, gente. Vou tentar não me alongar muito. Alongar? Prolongar. Ah, já começamos bem. Vou tentar não me prolongar muito pro vídeo não ficar tão maçante. Ó, eu tô com as palavras chiques hoje. E é isso, gente. Vamos lá. Eu peguei as perguntas de duas caixinhas que eu coloquei. Aí eu vou mesclar um pouquinho, tá? Pra não ficar injusto com quem deixou antes, com quem deixou agora, ué? Pelo amor de Deus, só isso. Ok. Vamos começar por essa. Qual país você moraria depois da Holanda? A Dai mandou. Beijo, Dai. Qual país eu moraria? Hum... Ai, gente, eu moraria em vários, sério. Vocês estão tortos? Olha a impressão minha. Agora eu acho que tá melhor, né? Eu moraria em vários e, assim, top da lista Austrália. Seria um país que eu moraria super. E tenho vontade, inclusive. Então, talvez um dia teremos Letícia na Austrália. Tava no Brasil um tempinho atrás, então acho que a Rai se referiu a isso. A Rai Moraes mandou. Por algum momento, passou na sua cabeça de não voltar pra Holanda e ficar de vez no Brasil? Beijo, meu amor. Gente, passou. Não vou mentir, não. Toda vez que eu tô lá, dá vontade. Quando você tá vivendo momentos bons com a sua família, com seus amigos, gente, na hora eu penso, é aqui, eu tenho que ficar. Vou voltar pra lá, não. Nossa, gente, assim, cada momento com a minha mãe, com o meu cachorro, acordar com o meu cachorro, sabe? Porque a gente dormiu todo mundo junto. Minha mãe, eu, nossos cachorros. Minha mãe tava trabalhando de casa, então a gente ficava muito juntas. Nesse tipo de momento, assim, não penso. Mas, quando você vai no mercado, quando você vai pro restaurante, que a conta dá 200 reais, aí, gente, era assim, Holanda. Oi, Holanda. Obrigada por ter me aceitado. Porque, gente, é perrengue, né? É fácil. Não, meu Deus do céu. Então, assim, em momentos específicos, sim. Mas na maioria deles, eu não pensava. Na maioria dos momentos que eu vivi no Brasil, eu não pensava. Eu pensava, realmente, tem que ir embora, tem que juntar mais dinheiro, tem que, sei lá, saudade de pagar um valor lá, saudade de pagar, não pagar tão caro em um restaurante, esse tipo de coisa assim. O poder de compra, gente, é muito diferente, meu Deus. Mas, óbvio, quando eu tava com a família e com os amigos, era o meu primeiro pensamento sempre. Vou voltar, vou estabilizar a minha vida aqui e é isso. Psicóloga Renata Lima. Pretende estudar? Fazer faculdade? Na Holanda para mudar de trabalho? Beijo, re... Penso. Penso, sim. E, óbvio, né? Que tá nos meus planos, gente. É... Sair da faxina, sair de subemprego. Óbvio que sim. Então, o que eu puder fazer, o que tiver ao meu alcance também, porque imigrante não tem todos os direitos que um cidadão europeu tem. É complicado, é diferente. O que tiver no meu alcance, podem ter certeza que eu tô fazendo pra mudar de vida. Pretendo sim. A Jennifer Silveira mandou... Você está separada? Estou desatualizada? Eu peguei essa pergunta, gente. Por quê? Porque me perguntou demais ainda, gente. Tem um tempinho já que eu terminei. Mas vivem me perguntando isso, me perguntando sobre ele. Aí eu decidi já pegar essa pergunta logo pra já falar um pouco sobre isso. Gente, sim, eu estou separada. Já vai fazer seis meses. Então, já tem um tempinho. Tem vídeos aqui no canal. Tem o vídeo do término que eu fiz junto com ele. Tem vídeo de eu... Passando por isso depois. Tem vídeo de como tava sendo. Então, tem vídeo aí sobre tudo isso. Sobre essa fase da minha vida. Você encontra aí no canal. Óbvio que eu não mostrei tudo. E, assim, é impossível mostrar tudo. Tudo que aconteceu. É... Como foi. Não tem como, né? Até porque isso envolve outra pessoa. E essa pessoa não é pública como eu. Ai, que chique. Eu sou pública. Não é pública como eu. Eu escolhi isso aqui. O canal é meu. É muito difícil, gente. Isso de exposição. Então, eu não posso falar muito. Eu não posso... Sabe? Eu já falei demais. Tá tudo aí no canal. O que eu pude falar. E é isso, gente. Estou, sim, separada. Beijo, gata. O Pedro Augusto falou. Dica que gostaria de ter ouvido quando chegou na Holanda. Obrigada, Pedro, pela pergunta. Gente, tantas. Meu Deus. Eu gostaria de ter ouvido que vai ser muito difícil. Mas que se eu tiver determinação, foco, fé, comprometimento e humildade, vai dar certo. Acho que é isso. O Guilherme falou. Parece que sou uma pessoa sempre de bem com a vida. Alegre. O que mais gosta em si? Ai, obrigada, Guilherme. Então, eu acho que o que eu mais gosto em mim é justamente isso, gente. Eu sou muito autoastral, independente do que eu esteja passando. Então, assim, eu posso estar passando o pior perrengue do mundo. Eu vou estar fazendo gracinha, eu vou estar brincando, eu vou estar sorrindo. Eu vou chorar, óbvio. Mas eu também vou sorrir. E isso deixa a minha vida mais leve, deixa a vida das pessoas ao meu redor também mais leve. Então, é isso. Eu acho que é justamente isso que você pontuou. Eu acho que eu sou muito bem com a vida, muito pra cima, muito autoastral, muito good vibes. E eu, gente, amo isso em mim. Amo. Amo minha animação, amo o meu jeito, sabe? Já achei que era um problema. Porque, assim, às vezes as pessoas acham que é forçado. As pessoas acham que a gente tá querendo chamar atenção. As pessoas que são assim... Eu tenho uma amiga que é igual eu. Aí a gente fica falando sobre isso. Ai, meu Deus. Quando a gente não tá as duas, então... Aí a gente fica, nossa, o povo deve tá achando que a gente tá querendo chamar atenção. Mas não é, gente. É o meu jeito, eu sou assim. É o meu natural. E olha que passando por um monte de perrengue, né? Mas eu não consigo, gente. Assim, eu tenho que tá pra cima, tá lá em cima, de verdade. Isso porque vocês não me viram tomando energético. Meu Deus, eu fico assim. Doida. Doida, gente. Energiza... Energitica... Pera. Energiticada? Não. Energizada. Energeticada. Energizada. Energética. Energetizada. Eu fico energética com o energético, literalmente, gente. Por isso que eu não posso nem tomar. Eu fico assim, ó. E querendo fazer as coisas, eu sou muito serelepe, sabe? Então, é isso. Esse é o meu jeito. E acho que o que eu mais gosto mesmo, em mim, é o meu jeito, assim, mais altastral. A Calops mandou minha colega de quarto, minha homemade. Viajar, viver sozinha, te mostrou o que você consegue e tirou aquele medo de seguir? Beijo, irmã. Obrigada pela sua pergunta. Sim, viajar sozinha, viver várias coisas sozinha depois do meu término. Com certeza me mostrou que eu consigo fazer várias coisas sozinha, que só depende de mim, que eu consigo, que não vai ser uma experiência completamente ruim, entendeu? Então, sim, hoje eu consigo e me sinto muito mais tranquila fazendo coisas sozinha e me sinto mais capaz. Como foi estar no Brasil 100% sozinha e sem o convívio da pessoa que você era acostumada? A cá também. Ela fingiu que não sabe das coisas, gente. Ai, amiga é bom, né, gente? Ela fingiu que não sabe, que eu ligava, falava tudo pra ela, que ela sabe tudo. Que dorme comigo aqui. Vou ser bem sincera. No começo foi estranho. Quando eu tava no avião, gente, tem um vlog aí da minha ida pro Brasil. Foi bem difícil. Tive crise de ansiedade. Foi minha primeira viagem internacional sozinha. E eu sou, né, traumatizada com isso. Então, foi bem difícil. E assim, nas datas comemorativas também foi difícil. Querendo ou não, essa pessoa tava em tudo isso com você por muito tempo, né? Então, era estranho. Parecia que faltava alguma coisa, que tinha alguma coisa errada. Então, foi difícil, sabe? Tava recente. A gente terminou e continuou morando junto. Então, assim, foi difícil. Foi difícil no começo. Mas agora tá tranquilo. A Rê perguntou. Como está sendo sua vida em Amsterdã após o fim do relacionamento? Adoro você. Obrigada, meu amor, por me adorar, uai. Então, Rê, tá indo bem. Assim, eu tive momentos muito ruins. Tive meus altos e baixos. Agora, considero que eu estou num alto. Que eu permaneço aqui, pelo amor de Deus, gente. Nossa, eu já fui tão lá embaixo. Fui no subterrâneo. Vamos permanecer aqui um pouquinho? Deus. Tive momentos, gente. Momentos bem ruins. Momentos difíceis. Momentos bons. Tá sendo uma fase de descobertas. De muito perrengue. Passei muita coisa aí nos últimos tempos. Também pelo término, sabe? Mas agora, gente, eu tô indo. Tô superando. Tô vivendo novas coisas. E, finalmente, tô me reencontrando comigo mesma. Porque eu já tinha me perdido há muito tempo. Então, tá sendo legal. E, assim, gente. O meu primeiro mês de término. Primeiro mês e um pouquinho do segundo. Eu fui viver, né, gente? Era um passarinho que foi viver. Literalmente. Foi voar. Então, eu curti bastante. Eu ia pra festa, assim, sexta, sábado, domingo. Não sei se foi a melhor forma. Mas, assim, não me arrependo. Porque hoje, se eu tô aqui hoje. Se eu aprendi o que eu aprendi, foi por isso. Mas fui viver, fui aproveitar a coisa que eu nunca tinha vivido antes. Nunca tinha ido pra festa. Nunca tinha vivido, realmente, sabe? Conheci novas pessoas. Então, assim, fui viver, gente. E essa fase foi muito importante. Juro pra vocês. Foi muito importante. Ô, gente. Vocês acreditam que a outra bateria também descarregou? Misericórdia. Voltei agora. O ângulo deve ter mudado aí, com certeza. Mas... Agora a gente termina esse vídeo? Vai, Deus me livre. O que é isso? Não lembro nem o que eu tava falando, gente. Não lembro. Qual coisa eu acrescento aí na edição? A Lisboa mandou. Tava com saudade dessa animação. Continue, não desista jamais. Você é grande, pode ir muito além. Ai, que lindo. Obrigada, meu amor. Obrigada, viu? Esse apoio, gente, é super importante. Me motiva muito a continuar, tá? Apesar de todos os perrengues. É isso. O Pedro Augusto mandou. A questão de você ter largado os seus jobs hoje, você achou que foi precipitado ou foi a coisa certa? Obrigada pela sua pergunta, Pedro. Então... Foi bem precipitado. Pra quem não tá entendendo, gente, no último vídeo, penúltimo vídeo do canal, eu conto sobre isso, que me deu uma louca. Eu larguei todos os meus trabalhos. É, praticamente todos, né? Fiquei com um só. Acho que sim foi precipitado. Não tem como você ficar nesse país sem trabalho, gente. E agora a situação aqui da Holanda tá um pouco difícil. Então, assim, graças a Deus eu encontrei pessoas que me acolheram numa casa. É isso que tá acontecendo. Porque senão, gente, eu não sei o que teria acontecido comigo. Sendo sincera, assim, sabe? Então, eu me arrependo sim. Eu tava bem saturada dos meus trabalhos já. Queria algo novo. Queria tentar algo novo. O que aconteceu? Então, hoje eu tô satisfeita que eu tentei. Que eu tentei mudar. Tentei algo melhor. Tentei sair disso, né? E era uma meta minha desse ano. Tentar sair realmente do que eu já tava vivendo. Queria algo diferente. Queria mudar. Eu fico satisfeita. Mas eu também acho que foi sem pensar muito bem, sabe? Só que, igual eu falei no vídeo, né? Eu ia mudar de vida. Eu ia fazer uma coisa muito grande. Então, eu não poderia ficar com os meus trabalhos, né? Então, foi sim bem precipitado. Mas, aconteceu como tinha que acontecer. E agora eu já tô me reeguendo. A Vicky Gomes perguntou. Como está a questão da moradia aí? Tem piorado, melhorado? Alguma previsão de futuro? Beijo, Vicky. A questão da moradia aqui tá 30 mil vezes pior. Por isso que agora eu não recomendo ninguém. Ninguém ia vir pra Holanda. Não recomendo de jeito nenhum. Tem muita gente aqui passando um monte de perrengue com moradia. Igual eu falei pra vocês, gente. É porque eu fiquei acolhida. Que eu não sei de verdade o que eu estaria passando hoje em dia. Estão pedindo em um quarto de solteiro aqui. Um quarto solteiro em Amsterdã. 800, 900 euros. Quarto de casal, 1.200 euros. Eu cheguei aqui e eu pagava 600 euros num quarto de casal. Sim, gente. Então, a situação aqui tá muito difícil. E quando você acha. Pra achar apartamento e estúdio aqui. Até nas cidadezinhas do interior. Tá ficando bem difícil. Tá bem difícil. E não tem previsão nenhuma de melhora. E eu acho muito difícil essa questão melhorar aqui. Uma questão que é bem antiga. Conversando com a cliente minha holandesa uma vez. Ela falou. Letícia, isso não é novo. Desde quando eu me casei. E olha que ela tem 87 anos. Desde quando eu me casei. Quando eu tinha 18 anos. Aqui era bem difícil. Imagina agora. Que monte de gente quer morar aqui. Então, assim. Questão de moradia aqui na Holanda. Eu não sei se um dia vai ter resolução. Sério. Então, de verdade. Aqui tá muito difícil moradia. Elenvarimi. Perguntou. Você não pensa em trabalhar fora de subemprego? Vendedor, recepcionista, etc. Ou não tem vaga? Beijo. Obrigada pela pergunta. Então, óbvio que sim, gente. Eu tenho muita vontade de trabalhar em outras coisas. Eu sou muito comunicativa. Eu gosto de comunicação. Eu gosto de vendas. Eu tenho muita vontade, gente. Mas. É difícil. Porque se eu tivesse a oportunidade que um holandês tem. Obviamente que eu estaria, né? Mas aqui tem que falar holandês. Muitas das boas vagas tem que falar holandês. Porque é Holanda, gente. Tem que falar holandês. E aqui você como imigrante precisa se provar muito mais. Então, assim. Se eu não tô trabalhando, gente. É porque realmente não dá. Porque, obviamente, se eu tivesse o poder de escolha. Eu escolheria. Mas aqui, sendo imigrante. Falando só inglês. E com outras situações também. Não dá. Não tem como arrumar. Aí essas aqui eu vou juntar em uma só. Daniela perguntou. Faxino versus trabalhar em restaurante. O que está achando? A Rai Moraes perguntou. Como tem sido essa nova fase no restaurante? Já trabalhei em um e é bem puxado. Osmar. Como está no restaurante brasileiro? Onde fica? Então, obrigada, gente, pelas perguntas. Não estou trabalhando mais no restaurante brasileiro. Não tô, gente. Pra quem não sabe, eu estava trabalhando no restaurante brasileiro. Eu posto tudo lá no Instagram antes, gente. Então, me acompanhem por lá. Muitas vezes eu posto lá e não consigo postar aqui pela correria. Então, o nosso contato é mais direto lá. E mais frequente. Dá uma seguida lá. Tá aqui, passando por aqui em algum lugar. E não estou trabalhando mais no restaurante. Trabalhei por mais de dois meses. Quase três. E foi uma experiência única, gente. De verdade. Foi uma experiência muito boa. Conheci pessoas incríveis. Que eu tenho certeza que eu vou levar pra vida. Mas, infelizmente, não deu certo. Não por mim e não pelo meu chefe. Tem nada disso. Foram circunstâncias de fora. Então, não foi uma escolha minha, nem foi uma escolha deles. Mas tenho contato com os meus ex-chefes. Tenho contato com os meus colegas de trabalho. Vou sentir muita falta deles, gente. Eu amava, sério, trabalhar lá. De verdade. Era muito bom trabalhar lá, gente. Porque a gente fez uma resenha legal. Era divertido. Eu conheci muita gente legal. Conheci até seguidor, gente. Fui muito reconhecida lá, tá? Não, eu fiquei me achando. Meu Deus. Um monte de seguidor foi lá, ué. Comi muita comida brasileira. Falei muito inglês. Meu inglês evoluiu bastante trabalhando lá. Então, assim, gente. Tava sendo uma experiência única. Mas a gente não consegue controlar tudo. A vida foge do nosso controle, às vezes. E eu não consegui continuar trabalhando lá. Mas tiro muito aprendizado. Hoje eu sei fazer uma caipirinha boa. Hoje eu aprendi muita coisa, sabe? Consigo ser muito ágil. Mais ainda do que eu já era. Então, você aprende bastante. Gente, experiência única. Então, eu continuo na faxina e com o neném. Por enquanto. Por enquanto. E com a internet, né? Obviamente. Mas é isso, gente. Não estou trabalhando mais no restaurante. E vem aquela questão, gente. São situações que eu não posso ficar aqui comentando com vocês. Porque incluem várias pessoas. Então, não faz sentido eu ficar aqui falando. E eu nem posso, sabe? Mas é isso, gente. Não deu certo, infelizmente. Mas eu amo aquele lugar. Amo as pessoas de lá. E é isso. Aí o Anderson perguntou. Está valendo financeiramente morar hoje na Holanda? E a Matsunaga também perguntou. As coisas estão muito caras. Principalmente aluguel. Ainda dá pra juntar dinheiro? Beijo, gente. Obrigada pelas perguntas de vocês. Então, gente. Juntar dinheiro e viver em Amsterdã. Até na Holanda mesmo, posso colocar Holanda. Está bem complicado, viu? Obviamente que depende do seu trabalho. Depende de quanto você paga de aluguel. Depende se a empresa vai ajudar, se não vai. Se você é imigrante, se você é expatriado. Então, tudo depende disso. Expatriado é a pessoa que vem pela empresa. Então, ela já tem... A vida dela já é bem mais fácil do que a vida de um imigrante que vem praticamente sem nada. Muitas das vezes até sem documento. Hoje em dia, não dá pra juntar dinheiro como antes. Hoje em dia, você gasta muito com aluguel. E não só aluguel, gente. Comida que está caríssima. Está muito caro. Muito caro. Não chega aos pés do Brasil, obviamente. Também aumentou bastante. Não consegue juntar dinheiro como juntava antes. Isso aí é um fato, assim, muito real. Não dá pra juntar dinheiro como juntava antes. Ai, gente, saudades. Eu juntava muito dinheiro aqui. Muito. Hoje em dia, é bem difícil. E assim, óbvio que eu não estou numa situação muito... Não estou numa situação ainda legal. Mas mesmo assim, gente. Hoje em dia, você gasta muito com as contas aqui. Muito. Hoje, 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 dá pra juntar bem menos dinheiro do que antes. Do que quando eu cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui, dá pra juntar dinheiro demais. Pagando 600 euros de aluguel. Hoje em dia, está o dobro, gente. Um quarto. Um quarto. Imagina um apartamento de um quarto. Está caríssimo. Um apartamento de um quarto. Aqui, geralmente, eles estão cobrando 1.500, 1.600 em Amsterdã, 1.700. Então, está muito caro, gente. Muito caro e é complicado, sabe? Estão respondendo as perguntas de vocês? Hoje em dia, juntar dinheiro aqui está um pouco difícil. Não só aqui, né, gente? Eu acho que em qualquer lugar. As coisas estão ficando bem caras. Agora, eu vou responder essas aqui, gente. Vamos ver aqui. A Marília perguntou. Tem contato com o ex? Ele continua a morar em Amsterdã? A Oliveira França também perguntou. Cadê o Carlos Letes? Está tudo bem com vocês? Andréa perguntou. Carlos ainda mora aí na Holanda? Gente, o Carlos continua sim morando aqui na Holanda. Hoje em dia, está tudo bem entre a gente. Vivemos altos e baixos, sendo bem sincera. Vivemos altos e baixos. Porque um término é assim, né? A gente não terminou se odiando. A gente teve uma conversa muito boa, muito boa. E a gente terminou se ajudando. A gente continuou morando junto. O que... Complicou um pouco as coisas. Mas ele continuou me ajudando. Eu continuo ajudando ele. Se ele precisar, eu estou aqui. Se eu precisar, eu sei que eu posso contar com ele. Assim, de olhos fechados. Óbvio que não é como a gente esperava. Naquele vídeo, quem assistiu, deve estar, tipo, até olhos perguntando. Ai, como que deve estar e tal. É... Óbvio que não deu certo, como eles estavam falando. Que a gente ia continuar muito amigo. Que a gente ia gravar juntas e tal. Óbvio que não tem como ser assim. Porque a gente passou... A gente está passando por um processo de término. Ele precisa do espaço dele. Eu preciso do meu, obviamente. Mas assim, gente. O que a gente tem de... Tudo que a gente passou junto. Um monte de perrengue aqui. Um término obrigado. Eu amo ele como pessoa. Ele também me ama como pessoa. Isso nunca vai ser apagado, gente. Então, está sim, tudo bem. Entra a gente. Considero que esteja tudo muito bem com a gente. Eu estou seguindo a minha vida. Ele está seguindo a vida dele. E eu sei que se eu precisar, ele vai estar lá. E se ele precisar, eu também vou estar lá. É isso. Ele continuou morando aqui. Na casa que a gente morava junto. E eu saí. Aí eu vou responder essa pergunta aqui. Que foi a primeira pergunta. Eu até zoei nos stories, gente. Foi a primeira pergunta que eu recebi. Da Rafa, só curiosinha. Parece minha seguidora. Já deu uns beijos depois do término. Gente. Claro que... Tem seis meses que eu terminei meu relacionamento. Claro que sim, gente. E... Sim. Eu estou com um pouco de vergonha. Sério. É estranho de mentir isso num vídeo. Sei lá, conversar sobre isso. Porque a gente nunca conversou abertamente, assim, total sobre a minha vida de solteiro. Mas sim, gente. Eu conheci novas pessoas. Eu fui me aventurar um pouco. Tá com vergonha. Mas sim, gente. Então, assim, gente. A vida segue, né? Não dá pra ficar chorando mal pelo resto da vida. A gente vai vivendo e conhecendo pessoas novas. E aproveitando. E eu nunca tinha sido solteira. Então, eu fui realmente aproveitar. E é isso, gente. Já sim. Muitos beijos. Cenas para os próximos capítulos. Meu Deus. Meu Deus. E, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que eu tenha esclarecido algumas coisas pra vocês. Que a gente tenha colocado um pouquinho do pop em dia. Tem muita coisa ainda, gente. Eu falei pra vocês no último vídeo. Tem muita coisa pra gente conversar. Eu falei. Falei. Mas vamos aos poucos, entendeu? Vamos devagar. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça do like. Se inscrever no canal. E ativar o sininho de notificações aí. Pra vocês não perderem nada dessa nova fase da minha vida. E é isso, gente. A gente encerra esse vídeo com muitos beijos. Ai, Letícia. Você está muito para frente. Ai, ai. Beijo, beijo, beijo. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Vamos voltar agora. Filme e foge. Tô contando com vocês, hein. Beijo e... Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.